Fala galera, tudo beleza? É a IWR na área e hoje o família gravando mais um vídeo pra vocês. E rapaziada, o vídeo de hoje é o seguinte, estamos indo para o encontro dos franceses. É, vou gravar a ida daqui até lá, simbora que vai ser da hora, hein? Eu não entendi o tchauzinho ali não, vocês entenderam? Eu acho que temos já um player 2 logo de começo. Coisa boa galera, eu pensei que a galera do grupo DS, eu pensei que a galera ia vir, aí talvez eu encontraria coisas no meio do caminho, mas... Infelizmente parece que não estão por aqui não ainda, como vem de longe, né? E é isso aí rapaziada, deixar o vidro um pouco aberto dessa vez? Ó, tem uma BM, eita, ó, ó, ó... BM sim é vindo aí, ó, a 320 da nova, a G20, né? Aí ó, no retrovisor aí. Eu acho que não aguenta não, hein? Deixa a bichona passar aí pra vocês verem ela. Tá vindo aí, ó. Na verdade tá tentando, né? Descizão aqui é bruto, filho, brinca. A bichona aí, ó... Chamou no pisca ainda, ó... Que da hora, velho. Mas eu não vou correr com ela não, porque eu tenho que pegar pedágio. E já deu pra ver que ela não aguenta não. Na puxadinha ali, na retomada, abrir quase dois carros dela ali e deixar quieto. Ela é o mesmo motor da BM que eu fiz comparativo aí no canal. Tem só um golinho a mais, eu acho, de potência. Mas ainda assim é meio manca. Simbora, galera! Cara, esse carro aqui é uma delícia, viu? Falar pra vocês. Que delicinha. Esse carro aqui, meu amigo... Sou apaixonado. Pô, se vocês... Mano, é que vocês não viram, velho? A saída de pedágio ali, mano. Caraca, velho. Pela primeira vez esse carro deixou a primeira, mano. Pra vocês terem ideia, mano. O bicho deixou a primeira, galera. Vocês têm noção? Caraca, que loucura. Aqui tem... Caraca, tem o quê? Pardal? Aqui o túnel... O túnel aqui não dá pra... Não dá pra fazer muita brincadeira, não. Nunca viram um desce no túnel, né, galera? Vou... Vou só esperar o carro esfriar. Que eu vou mostrar pra vocês a... A maldade do bicho no túnel, mano. Ô, na moral, esse carro no túnel, velho. Foda que o túnel já tá no final. Deixa eu ver. Dá um, Diego, galera. Agora o carro esquentou, não vai, não vem. O carro ainda tá com o intercooler original. Esquenta facinho, facinho, facinho. Então nem dá pra fazer muita graça. O que acontece? O intercooler dele, galera, quando eu fico pisando, o carro, ele satura. O intercooler vai a 118 graus. Então... Ele acaba parando de pipocar. Ele corta o pops and the bangs do mapa. O mapa automaticamente ele corta. É tipo um modo mesmo de segurança do carro. Então... Nem tem como. Aí eu ligo o ar, né? Muita gente me pergunta aí, LW, o que você liga o ar-condicionado, mano? Quando o carro esquenta? Qual que é o sentido? O sentido é que é o seguinte, galera. Quando eu ligo o ar-condicionado, ele arma o segundo estágio da ventoinha. Quem me disse isso foi o preparador no dia. Ele arma o segundo estágio da ventoinha. Então... Vai... Ele esfria o carro mais rápido, entendeu? Quando ele esfria o carro mais rápido, o carro... Isso ajuda o intercooler, né? Querendo ou não, o intercooler tá original. Então esfria mais rápido o intercooler. E... Libera de novo o carro, né? Ah, o carro corta a potência? Ele corta... 15% de potência. Mais ou menos, entendeu? Mas não corta o mapa, nem nada. Ó o pipoco, ó. O pipoco já voltou. Quando ele tá pipocando é porque ele tá frio. Ele tá... Tá frio. Quando ele tá, tipo... Quente, ele não pipoca de jeito nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. É que tem muito... Muito relevozinho chato, cara. Esses pumpzinhos... É... 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 É chato, viu? Tá ligado, né? Bichão no túnel... É cabuloso. Brinca. Cara, esse carro é muito gostoso. De verdade. Esse carro aqui é muito, muito, muito tesão pra andar. Pra dirigir. Mano, esse carro aqui é fantástico. Eu não me canso, não. Real. Dá umas manutenção pra caramba. Mas em compensação o carro é muito divertido, cara. Tem um radazinho aqui. Não sei se... Não, acho que não é radar não. Ó, ó. Ó o pump que eu falo pra vocês, tá vendo? Esse pumpzinho que é chato, mano. Esses pumpzinhos que são chatos pra caramba, entendeu? Carro baixo, né? Já viu. Daqui a pouco a gente chega no encontro. Eu vou parar no posto antes. Vou dar uma parada no posto. Chegamos aqui já na barra já. O encontro é no centro metropolitano. Fica na barra, né? Lá na barra. Eu vou dar uma parada no posto. Vou abastecer o carro. Né? Assim que eu estiver entrando na barra, eu já... Eu já vou lá abastecer. Eu corto o vídeo. E eu volto pra parte que eu já estiver saindo do posto e... E estiver indo pro encontro. O espirro da turbina, cara. É delicioso demais. Quem é fanático em carro turbo, mano? Quem é fanático em carro em geral, né? Quem é fanático em carro sempre quer ter um turbão pra poder ouvir o espirro. Pra poder deixar violento o carro pra andar. Deixar ele tudão. Entendeu? E o aspirado é aquele carro que, pô... Ele é gostoso pra moer. Você pode moer sem dó, que não dá nada. Não sei nem que eu tô com a seta ligada, cara. Ó, outro pumpzinho. Não, esse aqui foi mais de boa. Esse carro, galera, ele é bom de tudo. Bom de curva. É... Bom de reta. Bom de curva. Bom de trânsito. Bom... Cara, esse carro é bom pra tudo. Tudo, 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 tudo. Eu não tenho o que reclamar. Um carro pra mim, na minha opinião... Ele no Stage 2, ele é forte. Já é um carro bom. Óbvio, existe carros que são extremamente fortes. Que vai ser o caso desse carro ainda. Eu vou deixar ele brutão ainda, vocês vão ver. Quero deixar ele um Stage 2 aí brabo. Mas provavelmente isso não vai rolar. Porque o gasto que eu vou ter... Deixando ele Stage 2 mais, né? Vamos dizer assim. Stage 2 plus, né? É o gasto que eu posso montar no Stage 3. Entendeu? Então... A ideia é... Pra quê, mano? Pra quê frear tanto, velho? Ah, o maluco fechou a DD. O povo que freia do nada, velho. Então, vamos nessa. Eu vou deixar, às vezes, umas musiquinhas de fundo, bem baixo. Pra não dar copyright. Não sei se vocês vão conseguir ouvir. Se tiverem conseguindo ouvir, vocês falam aí. LW, mano. Tô conseguindo ouvir. Ah, mano. Não tô. Porque, querendo ou não, o YouTube não tá dando copyright. Nesse vídeo, quando eu deixo a música bem baixinha, assim. Bem de fundo, assim. Bem... Não notável. Ele não tá dando copyright. Chegamos. Vou... Caçar um postinho agora pra poder abaixar seu carro. Eita. Caraca, mano. Que cratera, velho. Que tava ali no chão. Vou baixar um posto agora. Eu só uso, como eu falei pra vocês. Só uso o Podium, né? Eu não uso o OctaPro. Que é uma gasolina boa também, mas... Pra mim, a Podium é a melhor. Não tem... Não tem discussão, entendeu? Então... Vou botar uma Podiumzinha. E é isso aí, galera. Tamo juntos. Não, na verdade. Faz o seguinte. Eu vou botar Podium, galera. Na volta. É, não vou botar Podium agora, não. Vou botar na volta. Eu já tô chegando no centro aqui. Encontro aqui dentro. Centro Metropolitano. Não sei. Acho que é aqui, hein? Vamos ver. É que eu não me lembro. Ao certo, galera. Shopping Metropolitano. Ó, pra lá. Eu entrei no sentido contrário. É aqui, ó. Chegamos no encontro dos franceses. Vamos ver se tem carro aí já. Eu encontro às 10. Eu... Cheguei às 10h05, né? Então vamos ver se já tem alguém aí. Qualquer coisa, eu vou lá, abaixo os carros e volto. Não, não é aqui não, velho. Ué. É aqui, mas... Aparentemente não tem ninguém, galera. Não chegou ninguém. Vou falar o seguinte. Vou lá abaixo o seu carro. Depois eu volto. Abaixo esse carro. É o tempo, eu acho, de chegar a gente ali. É isso aí. Vamos nessa. É ruim, galera. Tipo, o bagulho é às 10h. A galera chega às 10h30, 11h. Tá ligado? É foda, mano. Não dá nada, não. É o tempo que a gente vai lá abaixar o seu carro. Vou arrumar um launch control aqui pra vocês, ó. Faldezinho. 100 por hora, meu guri. Bacana, hein? Eu acho que ali era o contorno e eu perdi o contorno. Mas tem problema não, a gente dá uma voltinha aqui, ó. Mano, esse carro é gostoso, viu? Lá onde dele, pô, é delícia. Eu não sei. Depois eu vou até falar com o preparador. Por quê? Porque eu não sei se tem a opção de... De botar... De botar aquele lounge, tipo assim... Esse lounge aqui é o lounge de fábrica do carro. Não é tipo um lounge, enfim. A gente chama de lounge control. Mas é porque, querendo ou não, é uma arrancada da hora que o carro tem. Esse carro arranca muito bem parado. Quem vê os vídeos comparativos aí, sabe, né? Eu queria aquele lounge que, tipo assim, você arma, né? Tipo... Aquilo é um lounge da hora, tá ligado? Esse daqui é da hora pra caramba também, é o ronco que ele faz. Né? É muito da hora. Mas... Enfim. Eu quero ver com o preparador se tem como botar um lounge control no carro, né? Esse sistema aí. Né? Ele já tem lounge control... Vocês entenderam mais ou menos o que eu quis dizer, né? Não? O sinal tá ruim? Tá. Enfim. Vamos achar um post do Zindy Podium. Com certeza tem ali pra frente. E é isso aí, galera. É isso aí. Vamos nessa. Espero que o ângulo aí esteja bom pra vocês. Pra mim... Eu vi no aplicativo da GoPro o ângulo tava bom. Mas... Mas eu não sei como é que tava pra vocês, né? Eu não fico fazendo lounge direto, galera. Porque, tipo, isso acaba ferrando muito componente no carro. Entendeu? É... Tipo... O lounge eu gosto de fazer só em, tipo, um comparativo. Ou, tipo, uma pista fechadinha e tal. Né? Eu tô mostrando mesmo pra vocês. Porque... Porque a galera gosta, né? De ver isso e tal. Então eu fiz um loungezinho pra vocês verem aí. Mas é sempre que eu fico fazendo não. Porque... Ferra muita coisa, tá ligado? Tipo assim... Quando é feito com frequência, sabe? Se você fizer de vez em quando... Você preserva mais o carro. Então fica mais suave. Entendeu? Tô querendo ver onde que tem o caramba do posto, mano. Caraca, velho. Era pra ter um aqui na frente. Vamos ver se vai ter. É, tem um ali na frente. Eu botei a Dirtle Tree 9. Que é essa arvorezinha aqui. Meu cheiro predileto é True Norte, mano. Depois você experimenta. Seja aí de casa, vendo. Compre essa aqui, mano. O melhor cheiro da Dirtle Tree, na minha opinião. Vou... Aí eu botei a arvorezinha, tô de vida aberta. Coisa bacana, LW. Ótimo. Perfeito. Você é muito esperto. Cara, tem uns buracos aqui que eu vou te falar. É ingrato, viu? Que buracos ingratos. É pra, tipo, judiar mesmo da pessoa. Pra ferrar o carro, entendeu? Parece que é de propósito pra tu ferrar teu pneu pra oficina. Lá do posto é aquele ali, galera. Vou... Aquele ali, ó. Ver se eu acho um contorno pra lá. Com certeza tem, né? Tem que ter um contorno. Deve ter ali pra baixo. Fechou. É isso aí, galera. O final tá aberto. Bacana. Bacana que não tem nenhum... Podia ter um contornozinho assim, né, velho? Pra você não ter que ir lá na casa do Cachaprego. E... E coisar, mano. Aqui tem uns buraquinhos chatos, hein? Que eu me lembro. Aqui tem uns buraquinhos filha da mãe, mano. Deixa eu ligar o ar, porque ninguém merece, né? Deixa eu ligar um pouquinho de vidro, tá, galera? Não tamo mais na linha amarela, nem nada. Tamo em cidade. Não que linha amarela não seja uma cidade. Mas, tipo... Tamo em... Em vias que são... Mais de boa, então... Como eu não vou ficar acelerando aqui, eu vou deixar o vidrozinho fechado. Pra gente poder... Pra eu não poder... Pra eu não ficar no calor, né? Porque tá quente. Tá... São 10 e 11 da manhã e já tá 33 graus aqui no Rio. Pra vocês terem ideia, mano. Tá quente, viu? Tá quente. Um aço estrambolado. Pô, o contorno era ali, velho. Mano, deixa eu meter uma ré aqui. Não tem carro atrás? Tá de manhã cedo ainda? Tá. Ó, continua aberto pra mim. Show, hein? Pegamos o contorno. Finalmente, né? Pô, aquele Astra ali tá bonito, velho. Aquele Astra ali tava bonito demais, mano. Falar pra vocês. Tava bonito. Tava com uns cabezinhos da hora. Uma roda ali da hora. Não sei se vocês chegaram a ver ali. Na lateral dele ali. Conseguiu ver a roda. O bicho tava com uma rodada da hora. Aquele áudiozão ali, ó. Do outro lado, ó. Aquele áudio. Caraca, irmão. Sinistro. Aqui na Barra tem uns carros muito bacanas, mano. Aqui na Barra tem uns carros muito show. Uns carrão, assim, bem montado. Bem da hora, cara. Tá, cara, nessa pista aqui, que eu vou pra frente. Eu não vou pra lá. Abriu. Isso aí, galera, ó. Partiu postinho ali. Botar aquela pódio bacana. Não sei quanto que tá o valor aqui. Lá na Zona Norte está 689. E geralmente esse posto aqui de pódio é um posto que quando eu venho pra cá eu boto nesse posto. É um posto que tem um bom preço. Entendeu? Vamos ver quanto que vai tá. Soninho. Domingou. Isso aí. Caraca, tamanho da boca de escape que o maluco botou no Civic, velho. Ali. Aquele ali tá com um bocão de escape, viu? Fala pra vocês, ó. Deixa eu chegar mais pro lado pra vocês verem, ó. Caraca, meu irmão. Que louco, é 5 polegadas? Deve ser mais 5 polegadas, né? Ó, ó. Barulhinho da hora, hein? Esse Civic, assim, pra mim, o Civic mais bonito é essa geração, cara. O mais bonito pra mim é aquela geração ali. Porque é a geração até dos SI, né? Os K20. Pra mim a geração mais bonita é essa aí. A nova, né? A que lançou, o G10, né? O Touring. Também acho um Civic muito, muito bonito. Porém, eu ainda continuo achando o G8 mais bonito. O G8 é a geração 8 ali do Civic, né? Eu acho que é G8 que se fala. Caraca, que buraqueira, meu amigo. Deixa eu entrar aqui na frente, velho. Vou botar uma pódiozinha da bacana. Vamos ver quanto que tá o pódio aqui, né, velho? O pódio aqui tá... É 6,90. Tá bom. Fala, mano. Só chegar mais pra frente, porque aqui, mano... Show, show. Ou é do lado de lá, mano. Tá bom? É gasolina comum? É pódio? Pode. Leva pra lá, mano. É aqui. Fala aí. Pode levar mais pra frente? Mais pra frente? Pode. Qualquer bagulho. Show. Acho que tá bom aqui, né, velho? Tá bom aqui? Mais 10, mano. É 120 de pódio, por favor. É isso aí, galera. Vamos esperar aqui. E bora. Esperar aqui ficar... Tá aberto, mano? Tá aberto já, tá aberto já. Deixa eu sair aqui. Bessizão aí, ó. Prontinho pro encontro. Coisa boa, hein? O carro tá zero, mano. O carro tá muito bonito, galera. Sem carro nenhum. Ainda faltam algumas paradas de estética ainda, mas... Compensação o carro tá... É 120, ó. É, encontrozinho de francês que vai ter dê. Da hora. A Ford aqui tá 6,90, né? Tá, bom preço. Aí, galera. Vou dar uma limpada na ponteira, ó. Que sai fogo. Aí fica carbonizado pra caramba. Vou dar uma limpada. Sai, sai, sai fogo. Tem que dar uma limpada aqui. Pegar o... Sai mó labaredão, mano. Rapaz, sai um foguinho da hora. Dá pra dar um susto. Dá uma labareda da hora que sai. Obrigado? Tem que dar uma limpada. Dá uma cortada. É, quando segura o pé no acelerador, aí ele pega e começa a sair uma labareda de fogo. É. Cada hora vai caramba. Aí. Vou usar o paninho aqui. Tá esportivo do um pipe até o abafador. O intermediário tá original ainda. E o motor tá mexido? Tá, mexidão. Tem que tá, né? Senão não tem graça. Tem que ver o maluco que mexeu no carrinho dele aí. O motor do maluco. Esquece, tá tudo. Aí. Valeu aí, viu, irmão? Esse cara pediu pra dar um corte aqui no posto. Esse cara gravando ali. Olha que da hora. Valeu. Ai, cara. Esse cara é foda, mano. Tamo junto. Valeu. É, mano. O bom é que os caras já estão... Já estão familiarizados, né? Porque aqui na Barra tem um monte disso. Um monte de gente que... Tem esses carros aí mexidos e tal. O ruim é que dá um eco ali do caramba, né? Mas... Esse cara falou que dá um corte aí. Tá bom. Então bora. Não é bem um corte, né, galera? Caralho, chevette turbo. É turbo? Não, não, não. E é isso aí, galera. O GoPro tá gravando. Os caras gostam, mano. Descizão tá bonito pra caramba. O carro tá bem montado. O carro tá da hora demais, mano. Ainda falta muita coisa, tá? Ainda falta bastante coisa pra mexer no carro. Tipo... Como é que é? Falta mexer no... Na estética dele ainda, né? Ainda falta mexer na pintura. Eu quero... Tem que fazer uma correção de pintura no carro. Porque... Depois da... Da Demond de tinta ali. Que eu dei ali no carro. Tá precisando corrigir a pintura, né? Fazer correção da pintura e polimento. Polimento, vitrificação. Tem que fazer um talento sinistro nessa pintura. Deixar ela bem espelhada. Aquele branco bem espelho. Tem que trocar a lente do farol do lado de cá. Isso tudo eu vou fazendo. Eu vou postando pra vocês. Pra vocês verem a evolução. Fazer esse volante aqui todo em Alcântara. Com um gominho aqui. E a fitinha vermelha aqui no meio. Aqui no meio. Tem que botar os eloginhos de pressão. Isso eu tenho que botar logo. Pra ver quanto que o carro tá vindo de pressão de turbina e tal. Pra... Pra poder... Ah, mano. Pra quê? Tem gente que não gosta e tem gente que gosta. Cara, não é nem por uma questão de gosto. Fica bonito. Na minha opinião, fica bonito. Mas eu vou botar mesmo por uma questão, galera. É... Tipo, carro turbo. Ainda mais vestido. Tem que sempre acompanhar a pressão. Esse carro é pra vir em 1,4. Né? 1,4 de pressão. Acho que o pico é 1,5. 1,5. Né? E... Por que o reloginho? Porque eu no reloginho eu vou conseguir monitorar. Né? Eu vou conseguir monitorar quanto de pressão tá vindo. Né? Tipo assim. Se tiver vindo menos que o normal, tem alguma coisa. Se tiver vindo menos do que tem... Se tiver vindo abaixo do tem que vir, tem alguma coisa ruim. Se a pressão ficar tipo oscilando assim o ponteiro. Se ficar tipo oscilando. Aí é porque tá vazando a pressão em algum lugar. E é perigoso. Então é bom você já parar o carro. Já ver onde tá vazando e consertar. Entendeu? Tem que botar também a mistura de combustível. Por quê? É... Eu hoje, dirigindo o carro, eu sinto no pé quando o carro tá gordo ou não. Porém... É... Tipo... É bom você ter uma wideband... Uma wideband... Wideband ali. Né? Pra você poder monitorar a mistura de combustível do carro. Por quê? Se tiver gorda, para de acelerar. Entendeu? Você para de acelerar. Continua... Para de acelerar. Espera o carro estabilizar de novo. Entendeu? Porque se você ficar pé fundo e o carro tá com mistura gorda... Mano, você vai ferrar teu carro. Entendeu? Pode ferrar bico. Pode ferrar... É... Bina. Pode ferrar uma porrada de coisa no carro. Então... É isso... São meios de segurança. Para você ter parâmetros de segurança do seu carro. Para você, tipo... Poder... É... É... Ter mais controle dele, né? Principalmente quando você for pisar. Né? Então essas coisas são muito importantes você ter. Né? É isso aí, galera. Pô, vou falar para vocês. 10h21, mano. Se chegar lá e não tiver ninguém, é sacanagem. Deixa eu até pegar o telefone aqui. Contorno é para lá. Saiu do Bluetooth. O Pro acabou desligando aí, galera. Por conta de temperatura. Esquenta muito. Então, vou segurar ela aqui na mão. Melhor. Velho, entrei no errado de novo, mano. Não, mas eu acho que aqui dá caminho para o Metropolitano. Eu acho que eu peguei o contorno errado, galera. Pô, esse ângulo aqui é bom, hein? Gostei desse ângulo, velho. Eu tinha que achar uma maneira de deixar a GoPro assim. Pegar o... Ó, Metropolitano para lá. Então, bora. Pegou o contorno errado para abaixar seu carro? É ruim. Pegar para cá. Pô, essa curvinha é delícia, hein? Fazendo 12. Imagina. Bora. É, estou no caminho certo agora. É isso aí, galera. Vamos ver como é que vai estar lá. O GoPro acabou esquentando, mano. Temperatura. Muito tempo gravando, né? Ela acabou pedindo arrego. Estou colocando lá na frente. Faz o balão aqui. Aqui foi até um vídeo que eu gravei. Eu já vim nesse encontro uma vez. Foi o Encontro dos Franceses. Tem aí um canal. Aqui nessa reta eu gravei um 10.4 stage 3 e um 10.3 stage 2. No final do vídeo do Encontro dos Franceses eu gravei. Vamos ver se tem alguém na manhã. Vamos ver se tem alguém na manhã. Não, não, não. Vamos lá dar na minha para ganhar o meu telefone. Não, não, não. É aqui, ó. É que você vem aqui no canto Tchau, obrigado, meu amigo É isso aí, galera Vamos ver, vamos ver Marca que tem gente Chegou o cara lá Chegou o carrinho É isso aí, galera Vou deixar esse vídeo por aqui Vou estacionar o 10 aqui Vou deixar esse vídeo por aqui E vou gravar um outro Do encontro aqui Quando chegar o povo Enquanto isso, vou deixar a água Carregando um pouco Forte abraço, LW Valeu, falou e fui